Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, pessoal? Como vocês estão aí? Eu espero de coração que vocês estejam bem, porque eu tô muito bem, graças a Deus. Aqui hoje, gente, gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal, em plena segunda-feira, boa semana aí pra todos nós, que seja uma semana abençoada e bastante produtiva, tá bom? Com muita saúde, tá? Que corra tudo bem essa semana, se Deus quiser, né? E aliás, de querer abrir as portas pra gente tá fazendo muitas vendas, porque a gente tá precisando, né não, gente? Tô falando por mim. E você aí, tá precisando fazer venda? Já deixa aí nos comentários que eu quero saber. Gente, vou começar mostrando aqui pra vocês o material que eu usei, tá? Trabalhei esse fim de semana, gente, consegui trabalhar esse fim de semana, graças a Deus. Peguei aí umas sobras, né? Isso aqui são sobras, eu não vou dizer sobrinha, tá, gente? Eu vou dizer sobras, porque tinha bastante, tinha bastante aqui ainda no cone, né? Vocês viram aí que eu fiz caminho de mesa com essa linha aqui, ó, que é o lilás da Buriti, ele era de um quilo, eu fiz dois caminhos de mesa com esse lilás aqui, e eu vendi, já vendi, graças a Deus, na hora que eu postei. Aí pra vocês tá aparecendo um cinza, né? Mas ele é lilás, gente, né? Infelizmente não vai focar aí pra vocês. Já peço desculpa aí a vocês sobre a iluminação aqui, gente. Eu tô com o flash do celular ligado, porque tá bem escuro aqui, né? O tempo tá nublado pra variar, então a imagem fica assim, escura. Vamos ver se na peça vai focar o lilás que ele é. Então aqui é a ordem 6, tá? A cor dele é a 33. E é do Buriti Fio 6, eu usei ele, é... usei também esse aqui, é o Violeta da FFA Barbante, e hoje, por incrível que pareça, ele tá quase pegando a cor dele, gente. Ele é muito bonito esse Violeta. É o último que eu tenho. Eu tinha bastante desse Violeta, comecei a usar, e foi rapidinho, acabou. Olha o tanto que tem. Então usei aqui também. Peguei aqui essa sobra aqui também, gente, já era uma sobra. É o Cru, e essa marca aqui é a Buriti... não, não é a Buriti, gente, é o Barbante Pires. Eu não tenho mais o lote dele aqui, porque, ó, anos e anos, então perdeu. E aí, eu deixei de usar esse Barbante, porque ele veio com uns pigmentos pretos, gente, ó, aqui dá pra ver, né? Ele tem vários pigmentos pretos. E ele vem um Barbante bem fininho, bem fininho mesmo. Então, eu comprei, eu acho que eu comprei... se eu não estiver enganada, gente, foi 6 quilos que eu comprei, né? 4... é, acho que foi 6 quilos que eu comprei. E eu tô pensando em usar eles agora. Eu tenho 3 quilos ali, gente, que tá fechado. E detalhe, é 3 quilos de 2 quilos. E tá fechado. Então, eu tô pensando em abrir eles pra tá fazendo jogos de cozinha, né? Eu vou tá intercalando aí entre as sobras que eu tenho e tá abrindo o Barbante fechado pra tá fazendo jogos de cozinha. Porque eu não tenho nenhum jogo de cozinha na pronta entrega, gente. Eu só tenho aquele lá que ficou pequeno, que eu fiz da Janine Freitas, que eu fiz lá com... verde com o Cru, me inspirando lá na nossa amiga Ani Artes. Eu só tô com aquele jogo de cozinha pronto. Usei esse aqui, gente, é a cor boneca. É o boneca, né? Cor 9587. Ele é da Barroco. E olha o tanto que tem aqui. Bem pouquinho mesmo. Eu já tinha usado ele bastante, muitas vezes. E, gente, olha isso aqui. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Vocês têm que ver isso aqui de perto. Olha isso aqui. Isso aqui é tudo que eu tenho de gramado, gente. Eu vou começar aí a fazer uma encomenda. E aí, eu já liguei lá no Armário Infernantes pra ver se tinha chegado o gramado. E ainda não chegou, gente. Isso aqui é cor 9536, o gramado da Barroco, tá? E aí, gente, ainda não chegou. Aí, ontem, assistindo o vídeo da Manu, né? Era quase 11 horas da noite. Eu tava assistindo o vídeo da Manu. E tava faxinando o meu ateliê. E aí, gente, olha o que eu achei. Achei essa bola aqui, que é do Verde Gramado também. Achei ela e eu acredito que vai dar pra mim fazer aí a encomenda. Se não der, gente, eu tô... Eu tô lascada, morta e enterrada. Porque eu não vou achar. Vai ter que comprar da Shopee e pagar 20 conto nisso aqui, gente. Sendo que eu pago 15 reais. Mas tá bom. Bora lá, mostrei aqui pra vocês. Gente, eu usei aqui a minha agulha aqui, ó. Guerreira Fiel, 3,5mm, tá? E esse jogo de hoje, né? Essa produção de hoje vai fazer parte aí da hashtag degradê da nossa amiga Rose Vlogs Variedades. Vai ficar aqui no título do vídeo o arroba dela, tá, gente? Pra vocês irem lá conhecer a nossa amiga. Ela tá fazendo aí essa hashtag. Eu fiz aqui um degradê. Degradê aqui não é muito fácil de sair, mas eu fiz o degradê aproveitando aqui essas cores que eu tinha. Ainda ficou mais cores, mas a gente vai usar na próxima produção, né? A intenção aqui é eliminar, jogar os cones fora, né? Na verdade, eu nem jogo fora, gente. Eu levo pra escola, né? Pra as crianças fazerem aí trabalhos com os cones. Então, é uma doação que eu faço aí pra escola sempre que eu tenho cone vazio. E, gente, bora lá, eu vou arrumar aqui o cenário e vou mostrar pra vocês aqui a produção que eu fiz. Bom, gente, e eu até sei que vocês já enjoou de ver o jogo Mari aqui no meu canal, gente, mas não tem jeito. Eu tenho que fazer esse jogo. E, gente, eu tava muito precisando de um jogo desse na minha pronta entrega. Como eu fiz os caminhos de mesa e saiu rápido nessas cores, eu me arrisquei em fazer o jogo de banheiro também, gente. E eu fiz um jogo de banheiro de cinco peças. Pois bem, fiz o jogo de banheiro de cinco peças. Já tô aqui com a primeira pecinha aqui pra mostrar pra vocês. Já pelo lado dessa telinha que eu sempre mostro a vocês, eu faço aqui, ó. Uma, duas, três, quatro carreirinhas apenas. Coloca aqui esses cordãozinhos aqui, gente, de trinta e cinco correntinhas pra cliente aqui ajustar, ó, na tampinha do vaso dela pra ficar aí no tamanho que ela desejar. Aqui, gente, eu coloquei pérolas. Não coloquei pérolas no jogo inteiro. Coloquei só aqui, ó, nessas correntinhas aqui. Porque minhas clientes, gente, elas preferem os jogos tanto de cozinha como de banheiro sem pérolas, tá? Então, atendendo aí a pedido das clientes, eu tô fazendo assim. Gente, olha que coisa linda. O lilás tá quase mostrando aí a cor real que ele é. Gente, essa tampa do vaso aqui ficou medindo aqui, ó, cinquenta e sete de comprimento por quarenta e seis de largura. E o peso dele foi duzentos e cinquenta e seis gramas. Relembrando a vocês, tudo aqui é fio seis. Esse cru aqui do pires, ele é fino. Esse lilás aqui da Buriti, esse lilás aqui, ele tá muito bom de trabalhar. Ele não tá igual ao vermelho. O vermelho tava fino, mas esse aqui tá bom. E esse aqui, da FFA Barbante, gente, a cor violeta, ele foi um dos primeiros cones que eu comprei da fábrica. Então, ele tá bem espesso. E o caimento aqui ficou muito bom. Então, aqui, essa foi a primeira pecinha, né? Vou mostrar pra vocês aqui agora a segunda pecinha. E depois, eu vou falar pra vocês, no final aqui, eu falo pra vocês o valor desse jogo e quanto que ele ficou pesando as cinco peças. Aqui tá, esqueci de passar uma informação aqui pra vocês, gente. Quem conhece aí o jogo Mari, sabe que são aqui, ó, voltar aqui na tampa do vaso, que são exatamente dez carreiras, né? Seria cinco carreiras aqui no cru, cinco carreiras no lilás. Então, aqui, o que que eu faço? Eu sempre diminuo uma carreira na tampa do vaso. Coloquei aqui apenas quatro carreiras no cru, coloquei quatro carreiras no violeta e a quinta carreira eu coloquei no lilás, gente. E a quinta carreira eu coloquei aqui no violeta. Fiz a carreira de ponto fechado no cru e vim com o bico de acabamento, que é apenas três carreirinhas. Então, bora lá pro tapete de encaixe. Agora, gente, esse tapete de encaixe aqui, eu faço ele exatamente igual a tampinha do vaso, né? Eu gosto que eles fiquem do mesmo tamanho. Coloquei quatro carreiras no cru, quatro carreiras no lilás. A quinta carreira aqui eu coloquei no violeta, aqui dá um total de nove carreiras. Então, eu sempre diminuo uma carreira aqui. Fiz a carreira de ponto fechado e o bico de acabamento. Esse tapete de encaixe aqui, ele ficou cinquenta de comprimento por quarenta e seis de largura. A mesma largura aí da tampa do vaso. E o peso dele foi cento e noventa e seis gramas. Ele ficou bem leve. Você está vendo aqui que eu não coloco pérolas em lugar nenhum, tá? Somente ali nas correntinhas da tampa do vaso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, essa lindeza aqui. Eu vou tentar arrumar ela aqui pra mim passar as medidas certinhas aqui pra vocês, gente. Essa capa de encaixe aqui, essa capa da caixa acoplada, eu não faço ela por videoaula, tá? Eu aprendi a fazer ela de cabeça, gente, porque ela é muito fácil. Eu pego aqui, ó, uma argola acrílica pra colocar aqui lá no botão da caixa, né? Pra ficar aberto. Passo o lilás aqui, passo o gramado e emendo as partes aqui no cru, né? Dois square igual. E essa capa aqui, gente, eu vou tentar passar aqui as medidas pra vocês que querem fazer capa aí. E tem muita gente que não gosta de fazer capa. Gente, eu amo fazer esse jogo aqui completo. Deixa eu ver aqui. Gente, pois bem, essa capa aqui, ó, de comprimento aqui, na parte de cima, ela vem aqui, ó. Ela vem exatamente aqui, até aqui. De lá até aqui é 40 centímetros, tá? Na parte de cima. Na largura é daqui pra cá. Então, ela tem aí 16 centímetros de largura aqui. Então, agora, colocando assim pra vocês verem a altura, que começa exatamente daqui, ó. A altura dela começa daqui, até aqui a parte do picô. Ela fica aí com 21 centímetros de altura. E eu olhando aqui, eu tô vendo que eu esqueci de medir a largura aqui, né? Então, bora lá medir. Pra gente ver aqui. Olha só, gente. 44 centímetros de largura. O peso dessa capa aqui, gente, ficou aí, é 252 gramas. Lembrando a vocês que tem a argola acrílica aqui. Então, esse foi o peso da nossa capa. Agora, vou mostrar pra vocês o bonitão, né? Que ele não pode faltar de jeito nenhum. Que é o tapete da pia. Ou o tapete do box, onde a cliente quiser colocar. Gente, olha que lindo que ficou esse jogo. Eu tô simplesmente apaixonada. E olha que eu não sou fã de roxo nem de lilás. Eu não gosto dessas cores, não. Mas ficou muito bonito. Olha só. Esse tapete aqui, eu já faço ele certinho, igual na videoaula. Coloco aqui os três squares, coloco cinco carreiras no cru, aqui eu coloquei quatro carreiras no lilás. A quinta carreira eu já coloquei aqui no violeta pra dar esse detalhe todo especial. Fiz a carreira aqui no cru e olha só como ele ficou. Ficou assim. Esse tapete aqui, gente, ficou aí medindo 71 de comprimento por 50 de largura. O peso dele foi 309 gramas. Agora, a última peça e não a menos importante, que é aqui o nosso fofinho, gente. Olha que lindo que tá. O nosso porta-papel. Coloquei aqui, gente, argola acrílica também. Eu gosto de fazer meus porta-papel com argola acrílica, até porque eu tenho bastante e eu tô tentando eliminar. Esse porta-papel aqui, gente, ele é o porta-papel, né, do Jogo Mare. Só que eu faço ele diferente, né, gente. A Janine, lá na videoaula, vocês vão ver, ela faz o square, passa aqui a carreira de cru, né, de bloquinhos. E aí, aqui na carreira que eu fiz em lilás, ela passa uma carreira toda de ponto fechado. Eu não faço a carreira de ponto fechado, eu prefiro continuar fazendo aqui a carreira de bloquinhos, ó. Eu continuo fazendo a carreira de bloquinhos. E aqui, gente, ela faz diferente também esse bico e eu preferi fazer o bico igualzinho do tapete. Porque fica igualzinho, gente, do tapete. Então, eu coloco aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos separados por quatro picô. Então, cinco pontos altos, quatro picô. E aqui, ó, eu vou prendendo aqui entre um bloquinho e outro, eu prendo com um ponto baixo. Faço o leque novamente, um ponto baixo e assim vai. E fica assim, gente, olha só. Esse porta-papel aqui, ele tem 28 centímetros de comprimento aqui de um picô a outro por 17 de largura. O peso dele é 82 gramas. Deixa eu mostrar aqui outro detalhe aqui pra vocês, que é essa telinha aqui. Gente, eu fiz uns porta-papel... Quem aí se lembra de uma produção que eu fiz de porta-papel? Numa daquelas produção, eu peguei um porta-papel pra mim. E lá naqueles porta-papel, eu fiz a telinha igual tá na videoaula, né? Que eu faço a telinha assim, cobrindo meio que a metade aqui do porta-papel fica apenas os leques aqui, né? Sem cobrir. E a telinha assim é maior. Gente, eu peguei pra mim e na minha opinião, eu achei muito complicado, eu não gostei porque ele dá trabalho pra colocar o papel. Então, pensando aqui em mim, pensando aqui em mim, me colocando no lugar da cliente, dessa vez eu fiz aqui uma telinha mais estreita, né? Gente, isso aqui é só mesmo pra segurar o papel. Eu coloquei dois papéis aqui, né? E na minha opinião, gente, ficou bem mais melhor do que colocando a tela toda, cobrindo toda aqui a parte de trás. Então, pra mim ficou melhor assim. Aqui eu fiz um total aqui, ó, de... Eu não sei mais, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze carreiras aqui de bloquinhos, né? De quadradinhos aqui. Aqui é apenas um ponto alto separado por duas correntinhas. Aqui, gente, eu já vou fechando aqui, ó, com ponto alto, fazendo essa costura aqui. Não é ponto baixo, tá, gente? É ponto alto, que aí, quando eu termino de costurar ele aqui, eu já tô aqui com a próxima carreira da parte de cima feita. Então, é ponto alto que eu faço. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí. Eu vou arrumar aqui o cenário pra mostrar o jogo completo aqui pra vocês. E falar quanto que ficou pesando as cinco peças. Coloquei aqui as cinco peças pra tá mostrando pra vocês aqui o valor total, gente. Olha só. Esse jogo ficou bem econômico, gente, na minha opinião. Levando em consideração aí que o Cru é um barbante fino, então ele ficou bem econômico. Mas também não ficou aquele jogo leve. Na minha opinião, ele ficou bem assentadinho aí no chão. Coloquei no chão, joguei no chão várias vezes pra ver se lacrava. E realmente lacrou, gente. Porque eu fui apertando bem aos pontos, né? Todo pontinho aqui tá bem apertadinho pra que ele fique bem firme mesmo. Então, usei a agulha 3,5, acho que eu falei pra vocês, e ele ficou perfeito, gente. Deixa eu falar aqui pra vocês. O total desse jogo, gente, ficou aí pesando um quilo e oitenta e nove gramas. Vocês viram que eu utilizei sobras. E as sobras ali ainda vai dar pra fazer alguma outra coisa que eu ainda não sei o que eu vou fazer. Então, ficou um quilo e oitenta e nove gramas. Gente, esse jogo aqui, eu vou dar uma sugestão de preço aqui pra vocês, né? Mas isso varia muito de região pra região. A gente tá sempre falando, quem é criador de conteúdo sabe que depende muito do tempo que você leva pra fazer um joguinho como esse. Depende muito do preço que você paga no seu material. Gente, depende muito de tudo. Então, aqui pra mim, eu fiz esse joguinho aqui, mesmo sendo uma correria aí no fim de semana, eu fiz esse joguinho entre sábado e domingo. Então, eu fiz dois dias. Detalhe, no sábado eu fiz o tapete da pia, o tapete de encaixe, a tampa do vaso. E ontem, que foi no domingo, eu fiz somente o porta-papel e a capa da caixa acoplada. Então, ficou assim, gente. Eu levo aqui mais ou menos um dia pra fazer um jogo desse, né? Porque eu não trabalho o dia todo. Quem aí é dona de casa, gente, é impossível trabalhar o dia todo. Pelo menos eu não consigo. Então, eu faço aí em um dia esse jogo aqui. Mas, com os afazeres, a gente coloca aí dois dias. Então, dois dias pra mim é suficiente pra estar fazendo um joguinho desse. Esse joguinho aqui dá pra você vender, as cinco peças aqui dá pra você vender entre R$150,00 até mesmo R$200,00 você consegue vender um joguinho desse. Tem uma amiga minha que mora em Osasco que ela vende esse jogo aqui, ela vende a R$230,00. Ô, glória. Glória a Deus por isso, gente. Eu não consigo vender um jogo desse a R$230,00. Ainda não consigo, né? Mas nada é impossível pra nós. Mas aqui, gente, esse jogo aqui, eu, Morena Crochê, que moro aqui na região do Ipiranga, eu estou vendendo ele a R$160,00. Graças a Deus, sempre que eu faço jogo de cinco peças aqui, eu vendo rapidinho. Então, esse é o meu valor aqui. Vocês veem aí os meus vídeos de comprinhas, veem quanto que eu pago aí no meu material. Eu não considero pagar caro, à vista as outras meninas. Então, dá pra vender. Se eu quiser colocar esse jogo aqui a R$150,00, eu não vou estar perdendo. A R$140,00, eu não vou estar perdendo, mas o meu preço é R$160,00. Bom, meus amores, falei demais hoje, né? Mas eu espero ter passado aí todas as informações pra vocês. Se vocês chegaram até aqui, que é difícil, deixem aí um coraçãozinho lilás pra mim saber que você chegou até o final. Verifique aí se vocês deixaram o joinha de vocês. Assiste aí pelo menos o anúncio agora no final. E um big beijo aí pra todo mundo e até o próximo vídeo. E um big beijo aí. E um big beijo aí. E um big beijo aí.